Como evoluir? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Como eu poderia evoluir? Eu penso que algumas coisas nós vamos ter que rever na nossa vida se a gente quiser de verdade trilhar o caminho do crescimento pessoal e da evolução. Então, primeiro que nós vamos ter que resolver as nossas dificuldades emocionais. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você perguntar para uma pessoa se ela tem dificuldade emocional, ela vai dizer, não, não tenho nenhuma. Eu sou uma pessoa muito equilibrada e muito tranquila. Às vezes eu fico meio nervoso, mas eu não tenho nenhuma dificuldade emocional. Então é melhor rever. Porque de verdade nós não conseguimos nos enxergar. Você pode anotar isso aí e pensar sobre isso. Cada um de nós que está dentro do veículo físico não consegue enxergar direito a si próprio. E depois você vai ter que avaliar se você pratica rituais e crenças. Porque isso é importante. Uma coisa é resolver as questões emocionais. A outra é rever as crenças e os rituais que a gente pratica o tempo todo. Então isso são situações importantes na nossa vida. A outra são as nossas dependências de qualquer coisa. Você vai ter que sair da dependência de qualquer coisa para se tornar uma consciência livre. Uma consciência que pode fazer os caminhos que tem que fazer de verdade. E também eu penso que você deveria pensar sobre as repetições. As repetições desnecessárias que cada um de nós realiza no nosso percurso todo de vida. Isso é importante, né? Porque nós repetimos as nossas relações com as pessoas. Imagine como é a tua relação afetiva se você não tem alguém que é igualzinho ao que você já teve em outra vida. E o pior não é isso. Na própria vida em que você vive, você vive com uma pessoa, se separa dela, arruma outra que é igualzinha a ela, se separa dessa e vai para uma outra que também é igual. E você continua desse jeito. Aí você fala, não, mas tem uma coisa que é melhor. Olha, o melhor é você ter consciência para fazer um caminho em que as dependências não te atrapalhem. Porque eu considero que se a gente está com alguém por dependência, nós não estamos bem. Nós precisamos escolher alguém na vida da gente que possa ser não a nossa outra metade. Nós precisamos de alguém inteiro e você precisa estar inteiro para ser assim. Então essas repetições precisam acabar. As repetições de trabalho, normalmente a gente acaba repetindo coisas que a gente já fez antes. E o pior de repetir é que muitas vezes a gente não cresce naquilo que a gente está repetindo. Nós temos que evoluir em tudo que nós fazemos. Essa é uma boa ideia para a nossa evolução, para que você possa crescer. Mas você deve tirar de você todas aquelas coisas que te atrapalham. E o que mais atrapalha a gente somos nós mesmos.